Hoje é uma noite especial, onde eu e você podemos verdadeiramente abrir o nosso coração e entoar a Deus a nossa palavra de adoração, a nossa palavra de louvor. Se sinta à vontade para entronizar o Senhor, o Seu melhor esta noite. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou, eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sem Tua presença eu morro, sem Tua presença eu morro, diga Ele! És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, maravilhoso, meu grande eu sou, eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sem Tua presença eu morro, sem Tua presença eu morro, como eu Te amo, como eu Te quero, Se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, tudo que tenho é totalmente Teu, Como eu Te amo, como eu Te amo, como eu Te quero, como eu Te quero, como eu Te amo, como eu Te amo, como eu Te quero, Se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, tudo que tenho é totalmente Teu, Tudo que sou, é totalmente Teu, diga o Senhor, és meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu braço forte, meu conselheiro, Maravilhoso, meu grande eu sou, eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sem Tua presença eu morro, Sem Tua presença eu morro, como eu Te amo, como eu Te amo, como eu Te quero, se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, Tudo que tenho é totalmente Teu, tudo que tenho é totalmente Teu, como eu Te amo, como eu Te quero, se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, Tudo que tenho é totalmente Teu, tudo que sou, é totalmente Teu, Tudo que sou, é totalmente Teu, levante suas mãos a Ele, e comece a proferir palavras de adoração ao Senhor, Ele está presente neste lugar, então adore, 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 adore ao Senhor! Declare ao Senhor, como eu Te amo, como eu Te amo, como eu Te quero, se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, Tudo que tenho é totalmente Teu, tudo que tenho é totalmente Teu, como eu Te amo, como eu Te quero, se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida, eu Te consagro, Tudo que tenho é totalmente Teu, tudo que sou, é totalmente Teu, tudo que tenho, é totalmente Teu, tudo que sou, é totalmente Teu, Você pode aplaudir ao Senhor, o mais forte é Ele, glória a Deus, aleluia!